Vamos lá. Jera sai. Jera sai. Sai logo. Sai logo da casa. Tá. Eu apertei o botão de play no CD player, tá. Como eu faço sempre, né. Como eu sempre fazia, né. A música do Swan Lake. Quiddly Fused, The Ninja Room, tá. Uma coisa na sala dos ninjas. Não tem mais ninguém além de mim. Tá cantando. Eu danço balé para a música. Esquecendo. Esquecendo. Eu sou um shinobi agora. Aproveito esse tempo sozinho. Tá bom, coitadinho. Não tá se fazendo. Será que não tem ninguém para dançar comigo, né. Precisa de um Master, de um Senhor. Que legal. Tá bom. Qual é a opção, né. Entusiasticamente. Streak. Não sei o que. Não sei o que. Nossa. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Não sei. A Master. É um Master. Nossa. Que maldade. Eu quero essa dança. Tá bom. Qual é a fantasia? Estou na dança intensa. Estou na dança intensa. É. Que acabou consumindo ela. Tem uma coisa a fazer. Encontrar um Senhor Master pra mim. Sem falhar. Tá. Precisa de um ativo praticamente. A roupa dela tá bugando pra mim. Olha só. O que assim. Tem quem de pulo? Foda 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 foda. Cal vas Gemeito. do Hit. Sai, Davi. Nossa, vai. Nada disso, nada disso. Vem cá, Lê. Vem, vem. Isso. Posso mostrar isso aqui? Toma. Vou fazer um negócio aqui. Se eu fizer o Dinamo tem fim. Fiz essa aqui. Acho que roupa zoada é essa aí. O cara dele é melhor todo, ele é impagável. Tá, isso eu deixei mostrar porque eu quis. Pronto. Morreu. Tão tímida, Ryubi. Tá, tá bom. Que errado. Não vou ser bem nesse vídeo, né? Aí. Que legal. Ela é doida, tá? Esquece, ela tem problema mental. Ela é masoquista. Hum, Muraku. Tá. E um A. Eu tenho que ser escolar. Olha só. Cof. 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 Name. Vamo lá. Meu. Passamos tudo em controlada, tipo no mouse. Aiê. Roumal no notebook que é pior ainda. Tá, bota pra coordinates ali hein. Ex chimichas. Que monge. Se não parar de atirar, vou parar o Mokum não hein, ah, para o Mokum, o jogo de tripe que para o Mokum. Cacete, velho, toma, sai daqui, o mono, nossa essa mulher é muito chata, que mulher chata mesmo, é clássico, que mulher chata, sai daqui. Nossa, que mulher chata, que mulher chata, sai daqui. Deixa eu assistir o novo tempinho, pronto. Hum, vou deixar mostrar isso aqui de boa. Tá, som saiu e pronto. Tá, som saiu e pronto. Ele é nippon. Nem sei o que eu tive. Eu não sei o que eu tive. Eu não sei o que eu tive. Eu não sei o que eu tive. Ok? Ok? Nem fui os noquim dela. Que bom, hein? Eu entendi agora. Great Mental. Mais uma, é depois de encerro? Uh, vamos ver agora, agora é quem que é mesmo, é a Romura? Não lembro, é a Romura, esperou que é a Romura. Ah não, é a Kasuragi. Ah, é a Kasuragi. Depois é a Romura. Nossa, ela é muito boa, nossa. Vamos me morrer. Vamos te chamar. Vamos te chamar. Vamos te chamar. E a Huerta? Não sei nem que rapala ali, mas... Vai, calma. Vai, calma. Pimba. 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 Não sei nem, não sei nem se chama. Aí sim. Hoje estou com o Busto. Música, olha só. Ai meu Deus. Anda meu Deus... 718 Vamos bater na Katsuragi Nossa, Katsuragi Sai, Katsuragi Vai fazer isso de novo, tem que ir Tá bom, faz um pulo Sacanagem, né? Sacanagem, né? Ele é muito apelôno Na moral, apelôno demais Morreu Pronto 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 Juntos Aí sim. Obrigado por ter visto, hein? Falou. Aí.